Senhor, ensina-me a amar como me amas Senhor, ensina-me a servir sem murmurar Senhor, ensina-me a brigar a boa nova Senhor, ensina-me a viver pra anunciar Senhor, ensina-me a cantar a sua música Senhor, e se eu desafinar, rege a minha vida Senhor, ensina-me a ser misericórdia Senhor, e se eu me orgulhar, me tira tudo Senhor, e se eu me orgulhar, me tira tudo Senhor, ensina-me a falar o que eu preciso Senhor, se eu desobedecer, que tu me cabes Senhor, ensina-me a esperar a tua hora Senhor, e quando ela chegar, me dá coragem Senhor, ensina-me a fazer tua vontade Senhor, se eu acaso eu cair, vem me levantar Senhor, ensina-me a sofrer como tu sofres Senhor, que eu saiba dizer sim A todo instante Eu te conheço pra mim Eu tererim Eu te tyroi Ajando-me o Если coisas me lembram De snar Eu te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto